Você está assistindo Drops, o boletim de notícias do site poltronapop.com.br As estrelas Gemma Chan, John Voight e Carmen Ejogo foram anunciadas oficialmente no elenco do filme Animais Fantásticos e Onde Habitam Spin-off da série Harry Potter que será dirigido por David Yates O canal verbo lançou no YouTube o videoclipe de Writings on the Wall de Sam Smith Canção que fará parte da trilha sonora do filme 007 contra a Spectre e que traz algumas cenas inéditas do filme A cantora Demi Lovato fez um ensaio fotográfico nu para a revista Vanity Fair Segundo a cantora, a decisão de fazer um ensaio nu para a revista foi dela mesma que queria ser mostrada para o público Da forma como ela é, sem roupa e sem tratamento no Photoshop A Pepsi vai lançar durante a convenção New York Comic Con uma garrafa baseada naquela que foi bebida por Matt McFly no filme De Volta para o Futuro 2 Além disso, a Paramount lançou um trailer falso do filme Tubarão 19 Que parodia o filme Tubarão de Steven Spielberg E que é mais uma das referências que estavam lá no filme De Volta para o Futuro 2 de Robert Zemex Se você curtiu o vídeo, compartilhe para mais notícias do universo da cultura pop e do mundo nerd Acesse nosso site e nossas redes sociais